Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, de primeira não, bem no início né velho, que isso, tenta acertar mais, caraca, essa foi bem fácil hein mano Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, onde está mais uma vez aí velho Nossa, isolé agora Olha só, e galera deixa mais desafios aí para eu estar fazendo aqui para vocês Ahn No PES tá, ou qualquer outro jogo também, GTA, Fifa, qualquer jogo dentro da possibilidade mano É, mas a gente está fazendo aí, uma coisa bem da hora, beleza Ai, quase acertei de novo velho Caraca Nossa, agora eu isolei mano Uh, eu vi o Cristiano Ronaldo porque ele é melhor para chutar velho Agora ficou difícil velho, acertei a travessão velho Olha só mano Mas vocês viram que acertei uma vez já né velho Bugou de novo Nossa Olha, 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 aaaah mano, como que não acertou velho Toma, aaaah não, cara tá passando muito perto velho Ah, bugou de novo mano Ah, bugou de novo mano Toma, mais um Que isso hein mano, três vezes, duas vezes já Olha, vê se você ver que segue assim velho Vamos lá velho, acertar mais um já eu vou acertar, acertar batendo falta cara Batendo falta vai ser sinistrão Bugou de novo, vamos fazer o mesmo esquema Não, não estou de chapa agora Toma, aaaah O cara tá passando muito perto velho, na moral, já peguei esquema já velho Ó, aaaah Eu tô passando muito perto mesmo Olha, 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 hum, enchei muito agora Se eu acerto assim mano Se eu acerto assim mano Estilo C7 mesmo hein Hum Mano, mano Ah, onde tá batendo falta velho Acertei duas vezes assim já Acertei duas vezes assim já Outro Ó, hum Eng conserva Parabéns Toma Battle FIFU O que isso hein mano Lyc O que faço ele aqui por outra vez? De novo velho, agora veja, dois vezes em seguida Que isso tá fácil hein mano 3 vezes seguindo a travessão Onde está fazendo uma coisa então? Ah, não acertou. Ah, agora não está acertando? Olha essa dessa, Cristiano Ronaldo. Acertou? Ué? Tipo, vou tentar acertar com o Cristiano Ronaldo. O Travessão e tipo, quem pegar na sobra, eu vou tentar acertar com o Travessão também. Ah, acertei, mas não foi pro louco. Vai. Ué? Nossa, agora não estou conseguindo mais, velho. Pimba. Ah, quase, velho. Quase. Vou lá. Resolou. Pega. Nossa, velho. Que bosta, hein? Ah, vocês viram uma ideia, né? Tipo, do que eu estou querendo fazer. Acertando Travessão e reboste também pegando a Travessão, velho. Quase conseguiu o que diram. Ah. Mas vai ser difícil acertar a Travessão, velho. Ah. Ah. Quase, mano. Quase. A agulha vai pegar bem aqui. Entendi o esquema já. Bater. Falta a bola voltar. Ah. Nem assim, Ozil. Onde está assim, então? Isco. Toma. Dei primeiro com o Isco, hein, velho. Ozil está... Ossada, mano. Redira agora. Ah, quase. Minzemar. Nossa, está muito perto. Não tinha nem como. Minzemar. Nossa, de bico. Não deu. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça. Os likes favoritos, mano. É... Acertei a Travessão altas vezes, mano. Bem fácil, né, até. Mas... Se vocês quiserem deixar... Outro... Desafio para a gente fazer. Deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo. Aqui em vídeo, beleza? Ah, vamos tentar fazer um Google com o CR7? Falta. Vamos finalizar. Nossa. Nossa. Ele pegou, mano. Pimba. Nossa. Nossa, ele está brabo, hein. Então vamos finalizar, galera. Vamos tentar fazer um Google com o CR7 aqui, mano. Ah. Uh. Esse é o jeito de fazer Google de volta, ó. Nossa. E fala, galera. Mas, bom. Então é isso. Valeu, falou. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uns comentários para mais desafios, beleza? É nóis. Tchau, tchau.